Ela fecha a casa Ela fala brava Não deixa malandro Mal intencionado Colar do teu lado Mal vai pra festa Mal apelente e alto Não é no Instagram Que ela vai te passar o contato Ela é do tipo que Respeita um término recente Ela tem cabeça Ela é consciente Não sai beijando qualquer boca Que vê pela frente Ela tem um belo futuro Respeita o passado Mas vive o presente Essa é a vez Dos meus sonhos Diferente de você Que na minha vida é um pesadelo Essa é a vez Que eu queria Se eu soubesse que era esse inferno Eu nem namoraria Essa é a vez Dos meus sonhos Diferente de você Que na minha vida é um pesadelo Essa é a vez Que eu queria Se eu soubesse que era esse inferno Eu nem namoraria Ela é do tipo que Respeita um término recente Ela tem cabeça Ela é consciente Não sai beijando qualquer boca Que vê pela frente Ela tem um belo futuro Respeita o passado Mais do que o presente Essa é a vez Dos meus sonhos Diferente de você Que na minha vida é um pesadelo Essa é a vez Que eu queria Se eu soubesse que era esse inferno Eu nem namoraria Essa é a vez Dos meus sonhos Diferente de você Que na minha vida é um pesadelo Essa é a vez Que eu queria Se eu soubesse que era esse inferno Eu nem namoraria Eu nem namoraria